...diferente da sua, cada um tem que ter uma singularidade, nós somos singulares. Eu não posso ter a vida da Sirene, que é igual da Edna, que é igual da Jéssica. O psicanalista não pode determinar a vida da pessoa. E nessa curva da normalidade, é o fim, né? Duas vidas. É a coisa mais profunda que eu acho essa figura. Eu já botei semana, mês passado. Quem é você de verdade? Você mostra para as pessoas que você é um leão? Quantas pessoas hoje em dia são por dentro leão, mas estão mostrando para os outros o quê? Isso é o quê? Isso aí é baixa autoestima. Se você é um leão, você mostra que você esteja leão. Se você é um gatinho, você mostra que você esteja gatinho. Não, mas não seja dúbia, não. Não seja dúbia, ninguém aguenta mais viver com gente dúbia. Hoje eu estava trazendo, eu trouxe a menina que faz faxina lá em casa. Aí eu trouxe até aqui, que ela pediu para dar um adianto. Aí ela virou e falou assim, Cássia, dona Cássia, eu me chamo dona Cássia. Seu Zé Pão Duro, né? Porque um dia você falou para pegar 20 reais com ele, ele não tinha, né? Ele mandou, falou que ia dar um cheque. Zé nem tem cheque. Aí eu falei, pois é, né? E ele com aquela cara de gatinho, né? Ele tem cara de gatinho. Por que ele não dá conta de mostrar que ele é um leão? Por quê? Não estou falando que ele não é bom, não. Ele é bom. Mas por que ele não dá conta de mostrar para os outros que ele é quem é? Fale. Fala. Esquece a sociedade. Não é tão longe assim, não. Exatamente. Porque aí mostrando que ele é bonzinho, ele vai ser mais aceito pelo marido, pela faxineira, pelo tio, pelo avô, pelo porteiro. Não é grande. É pequeno. O ciclo para a gente ser aceito é pequeno. Não é a sociedade. É aqui, ó. Eu sendo boazinha aqui na sala, as pessoas vão achar que eu sou o quê? Legal. Aí você vai ser amado. Porque você tem um buraco enorme dentro de você, aí você mostra que você é gatinho. Mas dentro de você, você sabe que você é o quê? Está doido para comer alguém, tirar a pele, arrancar. Aí você chega em casa e fala mal de todo mundo. Você não aguenta onde você está lá no comércio lá da sua mãe, trabalhando lá, né, meu bem? Aí chega em casa e fala, eu odeio todo mundo. Eu vou matar todo mundo. Isso é a prova que você não é gatinho. Mas lá no comércio da mãe, é boazinho, bonzinho, né? O nome disso é incongruência. Quem tem dificuldade de falar não, é que quer mostrar que é gatinho. Aqui, fala não. Fala não, não quero. Não, não vou. E a pessoa fala, nossa, você é ruim. As pessoas vêm me pedindo livro. Eu falo, não, não vou te emprestar, não. Nossa, você é apegada aos livros. Eu falo, livro para mim é trabalho. Custou 300 reais o livro. Se eu te emprestar, talvez não volte. Fala, Anissa, cadê a cópia que eu te emprestei até hoje? Você não me devolveu. Estou lá em casa. Está vendo? Bolei. E eu só emprestei a cópia porque eu tenho o quê? Outra cópia. Imagina se eu esqueço. Quantos livros eu emprestei e a pessoa nunca devolveu e depois ela dá para os outros ainda? A minha ex-sócia, eu gosto muito de livro. Ela pegava lá no meu consultório, lá na nossa sociedade, o livro e emprestava para os outros. Eu falo, cadê o livro que eu estou estudando para dar aula? Ah, emprestei para não sei quem, você tem muito livro. Aí ela selecionava uns livros ainda para dar. Ela não gostava de ler, né? Aí acabava com meus livros. Ainda dizia que eu era o quê? Egoísta. Ou ela que era espaçosa. Mas esse é o mundo. Vamos virar para lá, Andri? Vamos. Silene, você é gatinho ou leão? Os dois. Mentira. É, Erika. Eu sei, aquele mês que você me mostrou, você mostrou muito que você é gatinho. Quer, Leão? Leão, né? Você, Sheila. Gatinho. Chega, chega. Não, eu me mostro gatinho, eu sou leão. Não, mas ele vai saber quem vocês são. Não é quem vocês mostram, não. Eu sei que todo mundo, mas a gente sabe. Você tem consciência disso, né? Total. Está aceso? Agora eu sei que eu sou leão. Mas antes você mostrava que você era o quê? E o leão era a Jéssica, né? E você, Jéssica? O leão. Isaura. É uma leoa, né? Aíja. Mas você chegou aqui sendo gatinho? Não. Sempre soube que era leão, né? Sim. Por isso que não tem problema demais com a vida, né, Aíja? Caio. Leão. Mas você chegou aqui achando que você era o quê, Caio? Gatinho. Bonzinho, né? Maltramundo maltratava você, né? Elisângela. Eu cheguei aqui um gatinho. Mas eu sei que eu sou leão. 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 Trajão. Gatinho. E você é por dentro ainda, gatinho? É o menino. É mesmo, né? Todo trabalhado na falsidade, não deboche. Todo xistoso, né, Paulinha? Todo debochado. O gatinho sai no deboche, né? Não. Miau. Paulinha. Leão. Leão, né? Você vive com um gatinho, né? É. Ui, muito gatinho da sala. Não é que ele não seja um gatinho, mas eu não quero ele. Jace. Leão. Helena. Leão. E chegou aqui o quê, Helena? Não era nem gatinho, era um angorá. Mas o pelo se armava, qualquer coisa, né, velhinha? Marla. Leão. Leão. Tati. Transformando em leão. Transformando, né? E Leão. Um gatinho e leão. Leão. Edna, algum dia ela foi gatinho? Tatiana, ela é gatinho? Não, não está, às vezes. Muito mais leão, né? É leão. Mas ela é toda trabalhada no deboche, igual o Trajano. Né, Trajano? Né, não, né? Né, trabalhada, não. Né, não. Ele é bonzinho, ele é chato e calhão. Né, Trajano? Vira aqui pra mim. Eu sou o quê? Andrei. Andrei. Leão. E eu mostro o tempo todo que eu sou o quê? Leão. E quando você tem dor emocional, o que que eu faço com os seus momentos que eu chegava lá, você estava chorando? Teu. Acolhendo. Tanto que um dia ele virou pra mim, esse que está gravando, falou que ele ia embora pro Rio. Eu falei, que ia embora pro Rio? Você vai fazer o curso comigo. Muito novinho pra ir embora pro Rio. Ele mesmo chegou à conclusão que ele tinha que ir embora pro Rio. Você vai acabar a faculdade aqui. E agora, tem vontade de morar no Rio? Agora não. Agora não, né? Mas é que é um tempo. Já que é um tempo, sim, pode ser. Mas vai fazer uma coisa com caldela. Então a gente tem que saber quem a gente é. Lê pra mim, Trajano. Seja emplacável, mas encantador. Calma, calma. Seja encantável. Deixa eu ler então. É, porque eu vou dar a impostação. Seja encantável, mas encantador. Implacável, diferente de cruel. Seja esperto, mas simpático. Experteza e energia sutil. Seja paciente, mas ativo. Paciência e esperar pelo outro. Seja doce, porém letal. Doçura, diferente de permissividade excessiva. Quem falou? Perfeito, né, Tati? Seja implacável, mas encantador. Tenha carisma. Só que as pessoas confundem. Tudo? Pra ser doce, tem que ser super simples. Eu tenho carisma. E eu falo na cara das pessoas o que elas querem ouvir. Tanto que ontem era onze e pouco. Só a Paula fica acordando o relógio, que ela deve acordar três horas da manhã. Né, Paulinha? Hoje foi difícil também pra mim acordar seis horas. Que é dois dias, né? Mas eu fico... Eu tenho. Tanto que tinha um aluno meu que falava que eu tinha um canto da sereia. E eu sou brava. Manda as pessoas ficarem quietas. Não deixo falar. Mas eu sou encantadora. Com toda a minha braveza. Isso não é arrogância a gente saber quem a gente é, não. Isso é transparência com a gente. Qual foi o dia que eu fui falsa com você, André? Nesses quatro anos que eu convivo com você? Nunca. Quando ele vinha com uns negócios bonitos atrás de mim. Na ideia dele, eu falava, André, pelo amor de Deus, você vai ser horrível. Ele doido pra vender. Ele fala, não tem coisa horrível aqui, não. Eu falava, compra pra sua mãe, então. E eu tenho pelo André um afeto muito grande. E nunca fui falsa com ele. A gente pensa que tem que falar, não, André. Ô, André, eu tô sem dinheiro. Não, por que que não pode falar que tá horrível? Porque achou horrível? A gente tem medo de mostrar quem a gente é de verdade. Então, ó, na verdade, na verdade, essa sala aqui tá cheia de leão que dá até medo. Tá cheia de leão que dá até medo. E me dá medo de Trajana e Holanda que acham que são gato ainda. Eles devem ser os piores dessa sala. Né, Paulinha? Ser leão não quer dizer que a pessoa é ruim, Trajana. Trajana, eu sou tão bondosa quanto você. Com toda certeza eu teria coragem de votar. Tanto que eu sei que o meu sobrinho é responsabilidade minha daqui a uns anos. Tenho convicção que ele vai ter que morar comigo. Ele vai ser meu vovozinho, igual você tem seu vovozinho. Mas isso não quer dizer que eu vou falar sim pra tudo, que eu sou permissiva, que eu vou ficar... Eu acho até meio sem noção quem fica. Não tô falando que você é assim também, não, tá? Eu tô assim... Eu só tô rindo de quê? Tá rindo pra mim ou de mim? Hoje a gente tá vivendo esse mundo meio falso. A gente tem que ser autêntica. O Carlos falou que tem três coisas que a gente tem que ter. Empatia pelo outro, congruência e autenticidade. Porque se você sabe quem você é e você mostra quem você é, você tá mostrando pras pessoas a transparência da sua vida. Seja esperto, mas simpático. O mundo não cabe mais gente boba não, hein? Tenha uma energia sutil. Seja paciente, mas ativo. Tanto que eu me incomodo muito com as pessoas prolíquicas. Ele começa a contar pra mim. Não, eu fui abrir a gaveta. Meu marido, meu marido. Chega pra contar cá se eu abri a gaveta. Eu falei, José, é direto ao ponto. O que que importa abrir a gaveta? E quando você fala isso com a pessoa que é gatinho, gatinho, ó. A pessoa fala que você é o quê? Grossa. Mas o que que importa nesse mundo dinâmico, de rapidez, de tudo é dinâmico? A pessoa fala, eu abri a gaveta, separei a minha branca e a minha preta. Ela tá querendo contar que ela foi no shopping. Vocês já pararam pra pensar que a palavra prolixo quer dizer pró? Pra onde? Pró? Separa a palavra prolixo. Pró? Pro lixo. Lixo. Então, é tanta coisa que você pode jogar no lixo. Quem que se acha prolixo aqui levanta a mão? E, ô, você levanta a mão? Helena, você é ou é meia prolixo? Sou. Se lembra pra levantar a mão, não? Já levantou, mas já baixou, já deixou de ser, né? Aqui, quando vocês vão contar um negócio, faz 5W2H na cabeça de vocês. Uma técnica de venda, de jornalismo, de economia, 5W2H. São 5 palavras que começam com W, duas com H. Só não precisa fazer raumático, não precisa saber quanto custa. Que, como, aonde, por quê? Faz isso rapidinho na sua cabeça e conta o caso. Já pensou se eu fosse prolixa pra dar aula? Eu ia conseguir dar a apostila que você leu? Se eu fosse prolixa? Eu tô falando com a Ija, não tô falando com você, não. Não. E você leu. Quem mais leu a apostila, Érica? Pro lixo. Vai contar, você fala. Que necessidade tem de eu contar? Porque eu tava saindo de casa e eu vi que tava chovendo. Aí eu peguei o guarda-chuva. Aí, quando eu entrei no carro, eu vi que eu tinha esquecido a bolsa. Aí eu subo de novo. Você só pode ter esquecido a bolsa na sua casa. Precisa? O prolixo é cheio de detalhes. E, ó, ninguém aguenta mais pessoas prolixas. E Holanda é 100% prolixa. Ela começa... Filma ali, pode filmar. Vou botar no YouTube ainda. Ela começa a contar os negócios. Eu falei, vamos, 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 direto ao ponto. Não, Cássia, eu tava saindo de casa e desci a ladeira. Eu já sei que na casa dela tem uma ladeira. Então, pra sair da casa dela, eu tenho que descer. Se ela voar, pegar um helicóptero e voar. Aí, se ela voar, ela pode falar, Cássia, essa noite eu peguei um helicóptero. Aí, tudo bem. Aí, descendo a ladeira, eu virei a esquina. Só tem pra virar a esquina. Por que que a gente começa? Por que que a gente é rico em detalhes desse jeito? Vamos entender por que que... Porque 40% daqui se intitulou prolixo. Por que que a gente é prolixo? Nossa mente é um emaranhado de coisas que a gente não consegue manter um norte. Pode, pode filmar repetindo. Pode ficar. Pode repetir, Caio. Nossa mente é emaranhado de coisas que a gente não consegue manter um norte e expressar clareza. Perfeito. Quem é prolítico que a mente é confusa. E aí, ele acha que o outro é o quê? Confuso. Que se ele não contar cheio de detalhes, o outro não vai entender. Não meça a régua sua pra medir o outro.